Os músculos faciais, levante-se ou sente-se com as costas retas. Agora tente cantar diferentes vogais pelo tempo que conseguir. Cantar I, O, E e A geralmente funciona melhor. Continue fazendo este exercício até sentir que seu rosto está quente. Você pode pausar o vídeo agora, fazer este pequeno aquecimento e depois continuar conosco. Exercício número 8. Elevação do lábio inferior. Vamos começar fazendo algo não tão difícil e desafiador para exercitar os músculos faciais gradualmente. Você está pronto? Vamos começar! Para o primeiro exercício, você tem que se sentar e inclinar a cabeça para trás. Agora imagine que você precisa alcançar o teto com o lábio inferior. Estique seu lábio inferior o máximo que puder e segure por cerca de 5 a 10 segundos. Faça uma pequena pausa e repita. Espera aí, nós vamos marcar no relógio. Agora sim, vamos lá! Com este exercício, você obtém maçãs do rosto e queixo mais altos e definidos. Tudo isso vai certamente fazer o seu rosto parecer revigorado e tonificado. E é isso para o levantamento de lábios. Vamos ao próximo exercício. Exercício número 7. Elevação do queixo. Outro exercício de elevação. Agora vamos exercitar um grupo diferente de músculos faciais. Antes de tudo, fique em pé, cruze os braços sobre o peito e levante o queixo lentamente. Depois de chegar ao seu limite, respire fundo e conte até 10. Regresse lentamente para a posição inicial. Você está pronto? Então vamos começar! Este é um ótimo treino para os músculos faciais e uma ótima maneira de se livrar da papada. Além disso, permite um queixo mais proeminente e um pescoço bonito e jovem. E sim, você pode conseguir tudo isso com este exercício simples. Como você está se sentindo? Estamos quase terminando! Exercício número 6. Puxar os lábios para baixo. Voltemos aos lábios, ok? Há outro ótimo exercício para tonificar o seu rosto e dar-lhe um visual suave e saudável. O importante é se certificar de manter a cabeça reta durante este exercício. Puxe os cantos dos seus lábios para baixo e volte para a posição inicial. No final do exercício, você pode sentir alguma tensão em seus músculos. Não se preocupe, é sinal de que está funcionando. Vamos fazer isso juntos. O relógio começa a marcar agora. Este exercício é simples, mas eficaz. Reduz o risco de perder elasticidade em suas bochechas, o que é maravilhoso. Já que muitas mulheres enfrentam problema de flacidez nas bochechas à medida em que envelhecem. Temos um pouco de tempo ainda. Vamos fazer isso mais algumas vezes. E pronto! Vamos passar para a próxima. Exercício número 5. Escrevendo no ar. Bem, este próximo exercício é bastante incomum e desafiador. Mas, mais uma vez, é um bom treino para os seus músculos. Então, vamos encará-lo. Sente-se com uma postura correta e segure um lápis apertado em seus lábios. Agora, tente escrever seu nome no ar. Parece bastante fácil, não é? O problema é que você tem que fazer isso sem mover a cabeça. Faça breves intervalos entre as letras. Então, prepare seu lápis e o tempo começa em 3, 2, 1. Vamos lá! Este exercício é um bom treinamento para seus músculos e permitirá que você tenha maçãs do rosto mais altas e mais definidas. E também vai melhorar a elasticidade da sua face. A propósito, você está fazendo um ótimo trabalho. Este foi mais um passo em direção a um rosto jovem. Temos mais 4 exercícios para você fazer conosco. Exercício número 4. Inclinar a cabeça. O próximo exercício é um pouco mais fácil. Estamos no meio da nossa pequena rotina de exercícios. Então, vamos ver de que se trata. Incline a cabeça para a direita, tentando alcançar seu ombro com a orelha. Pressione a mão direita contra o lado direito da cabeça, enquanto faz força com a cabeça e o pescoço. Segure por 10 segundos e repita para o outro lado. Agora, vamos começar o cronômetro. Este exercício é ótimo para os músculos do pescoço, tornando-os mais fortes. Também ajuda a tonificar os músculos do seu rosto, o que novamente combate todos os primeiros sinais de envelhecimento da pele. Basta não esquecer que este treino facial deve ser feito regularmente para que você obtenha o resultado esperado. E acabamos mais este exercício. Vamos adiante. Exercício número 3. Cheio de ar. Você provavelmente está um pouco intrigado com o nome deste próximo exercício. Bem, é bastante simples e de fato produtivo. Vamos mergulhar nisso. Respire fundo, feche bem os lábios e encha sua boca de ar. Coloque suas mãos nas bochechas de maneira que seus dedos cubram as orelhas. Agora, comece a empurrar as mãos contra suas bochechas, criando resistência com seus músculos faciais. Segure por 5 a 10 segundos. Em seguida, faça uma pequena pausa e repita. O cronômetro foi ligado. Novamente, este exercício é bastante benéfico para suas bochechas, mantendo a elasticidade. Ele funciona tanto para a parte superior quanto a central das bochechas, e também pode ajudá-lo a alcançar belas maçãs do rosto. Mais uma vez. E é isso! Muito bem! Exercício número 2. Empurrando o queixo. Neste exercício, vamos trabalhar com seu maxilar e queixo e treinar os músculos que lindamente e naturalmente afinarão o seu rosto. Para começar, abra a boca e cubra os dentes com os lados. Agora, mova sua mandíbula inferior para a frente e empurre o queixo com o dedo. Tente fazer resistência ao seu dedo com seus músculos faciais, contraindo e relaxando-os. E sim, é tudo o que você precisa fazer. Então, o relógio está pronto. Vamos lá! Os resultados de fazer regularmente este exercício incluem um queixo proeminente e sem papada. Uma característica mais definida é o que toda mulher quer, não é? Bem, estamos chegando a isso. 3, 2, 1... Bom trabalho! Estamos quase finalizando. Falta apenas um exercício. Exercício número 1. Empurrando o queixo de novo. Sim, é outro exercício para o queixo, mas aguarde. Agora, depois que chegamos gradualmente a este ponto, aqui está o último e mais difícil exercício desta rotina. Mas neste caso, a regra básica funciona. Quanto mais difícil é o exercício, melhores são os resultados. Então, não desista e experimente. Para começar, coloque os dois punhos no seu queixo e pressione a língua contra o fundo da boca, junto aos dentes inferiores. Empurre o seu queixo com os punhos, enquanto resiste a essa pressão com a língua. Mantenha por 30 segundos. Faça uma pequena pausa e depois repita. Se o tempo que marcamos não for suficiente, você sempre pode dar pausa no vídeo e fazer estes exercícios o tempo que quiser. Simplesmente não exagere demais. É importante encontrar um equilíbrio. Este exercício é excelente para fortalecer os músculos do maxilar, bem como os músculos embaixo de sua língua. E este era o nosso pequeno treino facial. Não esqueça que um dos melhores exercícios para o seu rosto é simplesmente sorrir. E não é uma piada. Sorrir diminui a gordura da sua bochecha e reforça a estrutura do seu rosto. Então, fique feliz. Essa é sempre a chave para mostrar um rosto renovado e verdadeiramente lindo.